A-A-A-A-A Começou, começou novo duelo, o Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, o Nando D.C. tá mandando Morena jogando, loirinha jogando, vai Parabéns novinha, tu ganhou trofói do ano Morena jogando, doirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, doirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum Começou, começou o novo duelo Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo Tum-tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Kaçula falou que tô é número um, vai Kaçula falou que tô é número um, vai A CIDADE NO BRASIL